Hã, 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 hã Hã? Mas que caralhos? Nossa professora O que você está fazendo aqui, hein? Essa desgraça não Nossa, você está gostosa professora Está uma delicinha, hein? Está vindo de versão desse Pensa que estou fazendo compras Nossa, está tão gostosa que tenho umas fotinhos, tá? Lembrezinha desse Por que você está tirando foto de mim? Por dinheiro, cara Está achando que eu sou garota para o baldeira Fora de mim? E é isso aí pessoal, isso aqui será uma minissérie Uma minissérie do Faço uma narragem zoeira Uma dublagem zoeira Dos personagens, então Like, favorito, se inscreve, obrigado por terem visto E adeus